Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Você e minha amiga que está à procura de algo para trabalhar em casa e ter uma renda extra, este vídeo é para você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal para mim, ok? Bom, estamos na época de Natal. No vídeo anterior, a semana passada, eu ensinei a fazer essa tiarinha aqui. Com o rostinho do Papai Noel, tá vendo? E se você não assistiu ainda, eu vou deixar o Cardos aqui em cima, para você aprender a fazer e vender e ganhar uma graninha no final do mês, ok? Agora, o vídeo de hoje, eu vou ensinar você a fazer três enfeites de Natal, para você enfeitar a sua árvore. Como a crise está aí no país, né? A gente está com a grana curta, então não temos dinheiro para comprar esses enfeites caros de Natal. Então, eu aqui, Debbie, resolvi ensinar três ideias bem legais para você enfeitar a sua árvore. Desculpa, porque eu estou com gripe e eu quase não estou conseguindo gravar, não estou conseguindo falar, tá? Mas vamos continuar. O primeiro é esse anjinho aqui, ó. Tá vendo? Para você pendurar na sua árvore. É feito de papel sulfite. Pode ser com sulfite branco tradicional ou você pode comprar aqueles coloridos na papelaria, tá bom? A bolinha de isopor eu também comprei na papelaria, essa tirinha eu também comprei na papelaria, tá bom? Bem simples, bem fácil de fazer. Gente, desculpa, mas a minha garganta está arranhando demais, tá? Eu vou dar essas falhas de vez em quando. E esse aqui é outro exemplo, outra ideia, que é o Papai Noel, que é a mesma carinha da tiara, ó. Pode ver. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer essas carinhas aqui para pendurar na minha árvore também. Ficou uma graça. Depois eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês verem, tá? E a terceira ideia é uma mini árvore de Natal com pinha. Sabe aquelas pinhas de Natal? Então, eu fiz essa árvore aqui, ó. E eu também vou te dar o passo a passo dela, tá bom? Então, sem muitas delongas, sem muito papo, bora lá ao passo a passo. Vamos lá. Bom, vamos começar o passo a passo com o primeiro, a primeira ideia, que é o rostinho do Papai Noel, tá? Você, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo o molde do rostinho do Papai Noel, tá? E é só você ir lá, imprimir, recortar e riscar no EVA, tá? Os EVAs que eu usei são o cor da pele normal, o vermelho com glitter, o branco com glitter e o branco atualhado, tá? Você vai precisar também de um parzinho de olhos com movimento e o narizinho é da mesma cor da pele, tá? Você vai recortar também, que também está no molde. E vamos precisar de uma fitinha para você fazer o lacinho para pendurar na árvore. Bom, para começar, você vai recortar todas essas pecinhas, tá? Com o molde que eu disponibilizei e vamos começar a montar. É só você seguir o passo a passo que eu estou fazendo aí no vídeo, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Você vai colar a barbinha no rostinho, vai colar a toquinha, como eu estou fazendo agora. Vai passando cola quente e vai colando, tá? Do jeito que eu estou fazendo no vídeo. E a barbinha eu fiz no branco atualhado, a toquinha eu fiz no vermelho com glitter, aquela parte da toquinha branca eu fiz no glitter branco, no EVA com glitter branco, o pompom eu fiz com o mesmo EVA da barba e do bigode, tá bom? Não tem segredo nenhum, é muito fácil de fazer. É só você ir seguindo aí o passo a passo que eu estou te mostrando no vídeo, tá? Aí você vai colando. E agora vamos colar o par de olhinho. Eu usei cola instantânea, tá? Que é mais fácil, ela cola mais rápido e ela não deixa volume, como a cola quente, tá bom? Qualquer cola que você... pode até ser também cola branca escolar, tá? Ela só demora um pouquinho mais pra secar, mas também serve. E o narizinho eu cortei no EVA da cor da pele, tá vendo? Tem o moldezinho dele também lá na descrição. Tá vendo como é fácil, minha amiga? Não tem segredo nenhum, é só você recortar e colar. E agora vamos colocar a fitinha, tá? Você pode colocar uma fitinha de cetim, você pode colocar um barbante, você pode colocar o que você tiver em casa, tá bom? Aí você vai passar um pinguinho de cola atrás e colar a fitinha. Bem simples. E está pronto o enfeite do Papai Noel, que vai ficar um charme na sua árvore. Eu fiz uns 5, 6 desse daí, meu, deu total diferença na minha árvore. Eu vou depois mostrar o vídeo pra vocês, tá bom? Então, essa é a ideia número 1. Agora nós vamos para a ideia número 2, que é o anjinho de papel sulfite. Você pode usar ou papel sulfite normal branco, ou papel sulfite colorido, que você acha também na papelaria. Vamos precisar de tesoura, régua, lápis, linha e a mesma tirinha que nós usamos pra fazer do Papai Noel. É... lacinho e aguinho e feitinho pra você pôr no lacinho. E uma bolinha de isopor daquela menorzinha, que também tem nas papelarias. Bom, vamos começar. Você vai dobrar a folha do sulfite ao meio e vai medir 20 centímetros. Tá? Vai marcar 20 centímetros e vai passar um risco. Pronto. Agora você vai recortar essa parte. Tá certo? Muito bem. Feito isso, vamos abrir e vamos cortar nessa marcação. Vamos dividir ao meio. Vamos ter duas partes, ok? Agora vamos dobrar com um centímetro, mais ou menos, como se fosse um leque que a gente fazia quando era criança. Lembra? Eu fazia muito esses lequezinhos. Então, é só você seguir o passo a passo que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Vamos fazer um lequezinho. Vamos fazer isso nas duas folhas. Nas duas partes que nós recortamos, que nós dividimos. Tá vendo? Então, mais ou menos um centímetro, tá? E vamos fazendo a sanfoninha. Também não tem segredo, hein? Pronto. Agora, uma das partes, nós vamos arredondar, como eu estou fazendo, as duas pontas. Somente uma das partes, ok? Certo. Agora vamos dobrar essa parte ao meio. Vamos achar o meio. Pronto. Achando o meio, vamos recortar. Ok? Tá certo? Vamos reservar. Agora, a outra parte, vamos arredondar apenas um lado. Como estou fazendo no vídeo. Apenas um lado. Certo? O outro lado, não. O outro lado, nós vamos, mais ou menos, com um centímetro e meio, vamos amarrar com qualquer linha que você tiver em casa. Eu usei a linha mágica, mas você pode usar a linha normal de costura, tá bom? É só você dar umas voltinhas e amarrar um centímetro e meio, mais ou menos, de distância. Tá vendo? Ó, vai ficar já o corpinho do anjinho. Agora, você vai dividir a partinha de cima e vai recortar, tá vendo? Ó, recorta, pra você poder dividir aonde vamos colocar a cabecinha, a bolinha de isopor. Agora, você vai pegar aquelas duas partezinhas que nós cortamos, e do lado aqui tá reto, vamos colar embaixo dessa parte que nós dividimos, tá? Vai seguindo, meu amigo, passo a passo aí no vídeo. Você não entendeu, volta o vídeo, porque é muito simples. Passa a cola, vai colar nessa parte de cima, tá vendo? Tá bom? Agora, nós vamos colar essa outra parte na parte de baixo, olha. Passa a cola quente e cola. Nós vamos formar as asinhas do anjo. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Passa uma tirinha de cola, tá vendo? E cola assim, ó. Aí, dá aquela ajeitadinha básica de sempre. E que o artesanato tudo, temos que dar o nosso toque. Pronto. Agora, já fizemos o corpinho, já fizemos as asinhas, agora vamos colocar a cabecinha. Vamos pegar um pedacinho de fita, pode ser qualquer fita. E vamos fazer a aurela que fala, gente. Esqueci. É, aquele negocinho que fica na cabecinha do anjo. Coloca aí nos comentários o nome, porque eu não sei, esqueci. Vamos colar. Pontinha com pontinha. Vamos colocar lá na bolinha. Tá vendo? Aí, vamos fazer aquele arquinho que o anjinho tem. Aí, dá um pinguinho de cola. Se você pôr muito, vai derreter o isopor, tá? Porque é quente. Então, põe um pouquinho, ó. Dá uma apertadinha. Tá vendo? Tá pronta a cabecinha do anjo. Agora, vamos colar no meio, tá? Você vai pegar um pinguinho de cola, bem no centro ali, ó. Vai colar. Bem simples. Agora, vamos colocar a tirinha pra pendurar o anjinho. É a mesma coisa do Papai Noel, tá? Ficou lá na parte de trás. Agora, por último, nós vamos colocar o lacinho. Pode ser qualquer lacinho que você tiver aí. Eu usei os lacinhos troncos, que é mais fácil. Mas você também pode fazer o seu próprio laço. Tá? Aí, eu coloquei uma meia pérola no meinho pra enfeitar. Também é opcional, tá bom? Eu uso os materiais que eu tenho já em casa. Pronto. Agora, você pode fazer quantos anjinhos você quiser, da cor que você quiser, tá bom? Se você quiser enfeitar a sua árvore toda só de anjinho, pode ser toda só de carinha de Papai Noel. Aí, vai da sua criatividade. Agora, vamos para a ideia número 3, que é a mini árvore. Você vai ter que encontrar uma pinha. Essa pinha, eu fui numa chácara da minha cunhada e lá tinha um monte dessas pinhas no chão. Aí, eu e a Rafa saímos cartando todas essas pinhas. Eu falei, vou fazer numa mini árvore. Aí, eu resolvi trazer essa ideia aqui pra você. Então, vamos precisar da mini árvore, de tinta de PVC, de um rolinho de papel higiênico. Você vai pintar de verde e um lacinho pra gente enfeitar. Então, vamos iniciar pintando as pontinhas da pinha, tá? Ela tá no natural, ó. Eu não fiz nada. Eu simplesmente peguei a pinha no natural, na natureza e comecei a pintar as pontinhas dela. Então, eu vou pintar ela todinha, tá bom? Ó, bem facinho. Eu usei tinta de... pode ser tinta acrílica, pode ser tinta pra tecido, qualquer tinta que você tiver aí. Tinta de PVA, enfim. Aí, você vai pintando somente as pontinhas. Ó, pintei ela toda. Aí, vamos aguardar secar. Agora, nesse calor, ela secou super rápido. Menos de meia hora, ela já estava seca. Agora, vamos pra montagem. Tá? Vamos pegar e vamos colar ela no rolinho de papel higiênico. Eu pintei de verde. Foi uma coisa bem básica. Agora, vamos colocar cola quente em cima. Tá? O rolinho de papel higiênico também a gente tem em casa. E eu também tô usando umas pérolazinhas, tá? Eu usei pérola normal, pérola prata e pérola dourada. Você também pode usar a pérolazinha que você tiver aí. Ó, aí a gente cola e vamos enfeitar embaixo. Eu usei fitinhas estampadinhas que eu tinha em casa também, retalhinhos de fita, tá vendo? Colei uma em volta do rolinho de papel higiênico. E eu fiz um lacinho com uma fita número 9. E fiz um Vzinho, tá vendo? Com o restinho da outra fita. E colei. Isso também é opcional. Você pode usar o que você tiver em casa. Pode ser renda, pode ser fluflu. Pode ser o que você tiver. Agora, vamos colocar as pérolas intercaladas. Nas pontinhas da pinha. Ó, eu coloquei uma cor intercalada da outra. Não coloquei também em todas as pontas. Eu fui vendo assim onde tinha, que ficava mais legal. E fui intercalando. Uma bolinha aqui, outra bolinha ali, tá vendo? Como se fosse bolinha de Natal. Está pronta a nossa árvore. Agora, vamos colocar a estrelinha no topo da árvore. Você vai pegar um EVA dourado com glitter. Vai riscar uma estrelinha e vai cortar. Tá vendo? E vai colar no topo da sua arvorezinha. Tá vendo? E está pronta a nossa mini árvore. Aí você pode também fazer quantas você quiser. E ir decorando a sua casa. Tá certo? Espero que tenha gostado. Então, minha amiga. Você gostou do vídeo? Espero que sim. Se você gostou, deixa aquele like bem legal pra mim. Que com isso você vai ajudar o meu canal a crescer. E todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, eu trago vídeos novos. Como esses, com o passo a passo de várias técnicas de artesanato. Onde você pode fazer peças incríveis e vender pra ganhar aquela graninha no final do mês. Tá bom? Agora, se você quer se aperfeiçoar e saber muito mais, aprender muito mais que isso. Eu tenho um link aqui embaixo de um curso que eu fiz. E eu recomendo. Onde você aprende a fazer tiaras como essa e muito mais. Tem mais de 50 modelos. Onde você vai aprender a fazer, a vender e a precificar as suas peças. Ok? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!